Oxi que viagem produziu, é sucesso no Brasil Se você já jogou Free Fire, deixa o seu like Aproveita e se inscreva no canal se ainda não for inscrito Me dê o celular, vou jogar Free Fire agora É a minha vez, você joga toda hora Se você vir pra cima, vou te jogar o balde Não tenho medo de você, pode começar o fight Se afaste, se afaste Se eu triscar em você, vou sair como covarde Bote a base, bote a base Eu vou quebrar seus dentes independente da idade Que desastre, que desastre O celular caiu, não vou poder mandar o zap Ou seus trastes, ou seus trastes Vocês tão de castigo e vão fazer as atividades Se você gostou, já deixa o like E eu vou dar coração para todo mundo que comentar Hashtag Free Fire Chega o Oxxo que viagem no Instagram Não! Tchau, tchau